Olá, papeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Não. Eu sou a Patrícia. Nossa, a gente acha que tá na hora de mudar um pouquinho a introdução. Eu sempre falo isso. Mas, enfim. Sábado bom começa com o sábado recebendo box. E olha só essa lindeza! Caixinha Viagens da Paper Heart Box já tá aqui comigo. É edição Premium, tá? Aliás, é o plano Premium, é edição Viagens. O próximo tema já foi anunciado pela Paper Heart Box. Vai ser arte. Eu já tô assim, ó, pifando a cabeça, pensando em tudo que vai vir. Essa caixa tá bem pesadinha. E olha só, gente. Ela parece uma mala de verdade. Uma mala bem antiga. Olha isso que lindeza! Pra quem não conhece a Paper Heart Box, ela é uma das primeiras papelarias a fazer uma caixinha de assinatura de papelaria. Foi um dos primeiros cubes que eu descobri. Eu, inclusive, assinava a Paper Heart Box antes de ter o canal Amarelo Neon. E é claro que quando eu fiz o canal, não podia deixar essa lindeza de fora pra vocês. O unboxing deles é perfeito. Tem o cartãozinho de fidelidade pra vocês juntando. Depois eu vou mostrar pra vocês quando abrir a caixa. Gente, tem muita vantagem. Também dá pra você agregar coisas lá na Cutipanda, que é uma papelaria parceira da Paper Heart Box. Na verdade, assim, a Paper Heart Box é o clube de assinatura. E a Cutipanda é a papelaria que existe, mas também é meio que a Paper Heart Box. As boxes extras são sempre feitas pela Cutipanda. E, normalmente, as boxes extras também são muito, 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 muito incríveis. Claro que eu já garanti na versão Premium pra vocês, porque, né, caixinha linda a gente garante assim. E pra você que curtiu, tem cupom pra primeira assinatura. É só colocar Amarelo Neon e você vai ganhar 10% off na sua primeira caixinha. Bom, agora chega de falar, vamos abrir, porque eu quero viajar junto com vocês nessa lindeza. Bora, Brasil? Caixinha Viagem está on. E olha que lindeza, gente. Agora dá pra ver bem de pertinho. Vários detalhes. Parece realmente uma super malinha antiga. Olha só que bonitinha. Vários detalhes de todos os cantos, inclusive aqui embaixo. E bora abrir, né, Brasil? A nossa primeira visão é essa aqui. Ela vem sempre com esse folder, onde indica a edição que está, o mês, o ano, o tema, obviamente. E aqui atrás, tem todos os spoilers que vêm na caixa. Eu não vou, hoje, virar o spoiler pra vocês, mas pra quem gosta de tomar spoiler antes de abrir a caixa, é só olhar aqui atrás que, realmente, vai ter tudo explicadinho o que veio. Além disso, todas as edições também carregam esse selinho aqui, que é um cartãozinho fidelidade. Quando você junta 12, você pode trocar por uma box extra, uma box surpresa. Eu já troquei o meu primeiro, eu já ganhei a primeira box surpresa. Aqui eu tenho outros três, ó, da Botânica, Home Office e edição de aniversário. Esse aqui já é o quarto. Quando eu juntar 12, eu posso trocar por uma box extra. E as box que são feitas pela Cutipanda, que são as box que não são de assinatura, que são as edições extras, a última, se eu não me engano, foi do Snoopy, elas também vêm com esse cartão. Então, quanto mais você compra e permanece na assinatura, maior é a sua chance de ganhar a caixinha antes. É só você ir juntando os cartõezinhos. É bem fácil. Eu já juntei uma vez, foi super fácil provar e tudo mais. Bom, aqui veio o selinho e edição viagens, olha só que fofa. A próxima já é edição arte, eu já tô mega ansiosa, imagina, né? Professora de arte com uma box de arte, socorro. E vamos romper esse lacre, né, Brasil? Ai, eu não consegui romper sem rasgar, mas tudo bem. O papel de seda é personalizadíssimo, a caixa vem muito cheirosinha. E aqui, olha isso, ai, que lindo, socorro. Olha essa visão, Brasil, olha isso. Ai, eu vi que veio furador, meu Deus. Bom, vamos colocar, então, tudo isso aqui de lado, pra gente tirar item por item, porque ela tá mega recheada. Gente, essa caixa tá simplesmente irresistível. Eu tô olhando pra ela e eu não sei o que eu tiro primeiro, porque tudo me atrai muito. Então, eu vou começar, literalmente, do começo, tá? Vou pegar aqui as balinhas pra vocês irem entendendo qual que tá o nível dessa box, porque ela tá muito top. Olha aqui a balinha da Paper Heart Box já fazendo sucesso. Vou começar também mostrando pra vocês esse item, que é um item muito curioso. Deixa eu pegar meu estilete aqui pra mostrar pra vocês, porque sem abrir não dá pra ver direito. Esse item aqui, ele é uma Wash Note da BRW. Eu amo, 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 amo. Eu não sei por que que a BRW não faz mais modelo disso, porque eu, sinceramente, acho uma das melhores invenções dele. É como se fosse uma washi tape mesmo, só que ela é grossona, ó, tá vendo? E ao invés de ter washi tape, ao invés de ter pedaços de fita, ela vem com várias listinhas, várias notinhas. Ela é meio chatinha pra abrir mesmo, mas vocês vão entender do que eu tô falando. Ela é muito legal, não existem só nesse modelo, ela existe em várias cores. Gente, como abrir isso aqui sem rasgar? Olha só, ela vem com várias notinhas, ó. Esse comecinho aqui, ele não tem a proteção, que ele vem fechadinho. Vou recortar aqui só pra vocês entenderem. As outras, ela já vem em rolinho, tá vendo? E aí tem várias listinhas, ó. Tem quadriculado, tem lisa. Dá pra escrever tranquilamente em cima desse papel aqui. E é só você ir recortando, tem até o destaque, ó. Tá vendo? E aí você pode ir tirando o refil de trás pra você usar a notinha. É como se fosse um adesivo, só que ele é destacável e você consegue colar essa notinha depois no seu caderno. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ela vem com essa película. E aí você cola aonde você quiser e escreve. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Acho que tá dando pra ver aqui. E aí você cola e escreve por cima ou faz ou monta a sua notinha específica. É um item muito legal. Meio chatinho pra abrir, mas vale muito a pena. Juro pra vocês. Bom, continuando aqui, temos um estilete. Ele veio de nuvem. Mega dentro do tema. Super fofinho. Esses estiletes, eles são muito bons. Eu já tenho, acho que uns 500 deles e não enjoo. Olha só, ele trava também, ó. É só você empurrar até aqui em cima que ele trava. Muito cuidado, porque apesar de pequeno e fofo, eles são muito afiados. Muito afiados mesmo. Tem que tomar cuidado, sim. Eu sempre falo, porque aqui em casa a gente tem criança pequena, né? O Caio tem quatro aninhos. Ele já sabe mexer no estilete. Mas, eu só deixo ele mexer quando eu tô de olho. E sim, gente, eu deixo ele mexer. Aqui em casa a gente já deu tesoura na mão dele, já deu estilete. Estilete, tudo com supervisão, mas já pra ele começar o lado criativo dele. Bom, voltando aqui pra box, né? A gente tem aqui esse conjunto maravilhoso de fineliners da BRW. Eu sei que eu sou suspeita, mas, né? Que é lindeza, é lindeza. Elas são fineliners. E elas vêm nessas cores bem vintage, assim, bem bonitinha. Ó, ela tem toda essa pegada mesmo antiga. Até o corpinho dela é cinza. Tudo muito bonitinho. E o mais legal é que ainda veio a canetinha combinando. Então, você vai ter o conjunto das fineliners e o conjunto da própria caneta hidrográfica. Eu ia falar estereográfica, mas não é estereográfica, ó. Tá vendo? A pontinha mais grossa, estilo canetinha mesmo. Então, dá pra fazer muito truque bacana. Especialmente porque você vai ter duas texturas das mesmas cores. Inclusive, a BRW tem a marca-texto numa paleta próxima a essa. É bem legal também. Já vou deixar aqui. Gente, adoro, adorei. Adoro quando vem conjuntos combinando. Aqui temos esse globinho, que eu já tô sabendo que eu vou apanhar pra esconder isso do Kael, porque ele adora globo. E ele é, deixa eu ver aqui, ele é um apontador. Socorro! Ai, adoro apontador bonitinho. Deixa eu abrir aqui o estilete. Olha que fofinho, gente. É da Cass. Ele vem aqui, ó, com um buraquinho. Aqui você tira pra esvaziar quando ele estiver cheio. Bem prático. E ele ainda para em pé, ó. Então, se você quiser deixar ele só de enfeite, você pode. Eu acho uma judiação só deixar ele de enfeite, porque os apontadores da Cass, eles são muito bons também. Mas, caso você queira, né, às vezes tem dó de usar pra ele ser bonitinho, também funciona. Para tudo que esse kit, ele é sensacional. Gente, esse kit aqui, ele é um kit que, assim, é raro de você ver nas lojas. Ele não vende em qualquer lugar. Ele é muito bacana, porque ele vem o bloco preto, que não é quadrado, ele é arredondado. Vou até abrir pra vocês verem. E ele vem a caneta que escreve nesse bloco. Inclusive, ó, esse daqui ele veio todo tematizado de Torre Eiffel. Muito bacana também. Ele, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, eu acho que sim, deixa eu aproximar bem. Mas a pontinha dele não é quadrada. Eu até tenho um aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, que é o que a gente mais encontra nas lojas, que é assim, ó, tá vendo? Ele tem ponta. Esse daqui é arredondado. Ele é muito diferentão. Então, a gente não acha em qualquer lugar. Ele é um stick note, né, ele é, você tira e você pode colar aí onde você quiser, ó, pra recadinho. E essa caneta que vem aqui, ela escreve nele. Ou seja, ela fica bem destacada porque ela é própria pro papel escuro. É muito legal. Inclusive, tem outras cores dessa caneta aqui e não é fácil de achar esse kit. Aqui temos... Ai, olha que lindeza! A louca do furador com vários furadores. E é BRW, Brasil! Ai, socorro! A delicadeza do ser humano, né? Olha essas miudezas, Brasil! Veio aqui, ó, o de barquinho, o de golfinho e o de avião. Super dentro do tema viagem. Inclusive, ó, a BRW tem outras linhas. Eu já tenho essa linha aqui, a primeira, que vem a patinha, a borboletinha e o ursinho. Eu tenho essa daqui e essa. Tá faltando só essa daqui do... Essa segunda aqui pra mim completar. Já é meta de vida, já. Gente, os furadores da BRW são muito, muito compactos. E eles têm muita qualidade. Você pode até usar em EVA, que eles aguentam tranquilamente. O corte dele é muito bom. Então, inclusive, tem que tomar cuidado, tá? Porque isso aqui é uma lâmina. Então, se colocar o dedo ali, pode dar ruim. Vou deixar eles aqui pra gente continuar vendo. Ai, gente, olha que pitico. Dá super pra carregar no estojo. Ai, dá pra fazer muita coisa. Já tô querendo usar tudo, já. Depois, no pen test, eu vou mostrar pra vocês como que fica o furinho deles. Aqui temos... Ai, olha só! A gente tem uma etiqueta pra viagem. Super legal! A minha veio um gatinho sereia. Uma gatinha sereia. Ai, que fofa! Olha isso. Pra colocar na mochila. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Pra você colocar aqui, ó. O nome, o endereço, o telefone. E aí, você deixa isso aqui na sua mala. Gente, já quero viajar. Olha isso, que fofa! Mega minha cara isso aqui. Adorei! Uma gatinha sereinha. Amei demais! Muito vibe viagem. Aliás, a caixa inteira, ela entregou o que prometeu e mais, né? Porque você vê, tudo, 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 tudo tá tematizado. Olha, veio um passaporte. Deixa eu ver. Ai, é uma caderneta! Olha que linda! Gente, olha essa folha. Vocês estão conseguindo enxergar os detalhes? Olha isso! Gente, que folha linda! Que dó de usar isso aqui. E olha, gente, bem a capa de um passaporte mesmo. É muito, muito parecido. Eu até fiquei pensando, ué, o que tá acontecendo aqui? Olha que lindezza! Adorei essa caderneta, gente. Até pra fazer recorte com ela, fica boa. Deixa eu deixar aqui pra vocês continuarem vendo tudo. Porque a nossa mesa já está ficando gigante de tanta coisa. Olha aqui, aqui temos stick notes. Todos eles bem tematizados. Ah, tem Londres... Peraí, não tem Londres. Tem Paris, tem Itália, Estados Unidos e... Não sei qual que é o outro. Mas olha só que lindeza! São selinhos de viagem. Olha que bonitinho! São stick notes, né? Você tira aqui assim, ó. Sai super fácil. Consegue colar de volta. Pra... Opa! Falei que consegue colar de volta e não colou? Hã? Aí aqui, ó... Tem vários países com vários pontos turísticos. E tem algumas coisas escritas sobre esses lugares que estão aqui. Tem a Torre Eiffel. Tem a... A branca... Não sei qual que é o primeiro. Eu sei que tem a Torre Eiffel. Tem um outro aqui que eu também não consegui identificar. E Itália, Estados Unidos. Os outros eu não consegui identificar, não. Eles são coloridinhos e tem coisas escritas. Muito legal pra fazer bullet journal. Ou pra você sair colando mesmo, fazer notinhas e... Enfim, dá pra criar muita coisa. Inclusive, ele ficou bem legal aqui com o preto. Aqui temos diário de viagem. Olha só que bonitinho esse caderno. E ele vem... Ai, olha só! As folhas são todas decoradas. Tem várias interações. Tem aqui, ó... Tem o nome. Os nossos dados pessoais. Depois aqui tem um checklist. Quero visitar. Aqui temos uma lista do que levar. Nossa, aqui eu precisava muito. Porque eu sempre esqueço alguma coisa. Aqui eu acho que era como se fosse um... O que você fez em cada dia. Depois tem... Finanças. É importante, né? Os gastos. Lojas que eu quero voltar. Comprinhas. E anotações. Aí a data de viagem. O destino. E aí começa de novo, ó. Vários lugares pra você poder fazer o seu checklist de viagem. Um caderno mega interativo. Todas as folhas são mega decoradas. Muito legal mesmo. Gente, adorei. Pra quem viaja bastante, dá pra fazer um registro bem bacana. Veio também cartela de adesivos. Olha só. Toda preparadíssima pra viagem. Muito linda. Inclusive, as cartelas da Paper Heart Box, elas são muito caprichadas. Sempre, sem exceção. Todas as edições que eu recebi até hoje. A cartela de adesivos é encantadora. Aqui temos... Opa! Deixa eu conseguir pegar aqui. Um lápis de Londres. Olha só que bonitinho. É da Molinha, ó. Claro que vocês já sabem pra onde ele vai, né? Coleção Modo On. Olha isso que lindo. Os lápis da Molinha, eles são muito confortáveis pra escrever. Às vezes eu pego uns da coleção pra poder usar também. E aqui temos um caderno. Não é o último item da box, mas temos aqui um caderno. Tempo pra viajar. Ai, olha que folha linda! Olha, gente. Ela é meio antiga. Tem o mapa, o aviãozinho aqui em cima. A borda toda decorada, como se fosse uma borda mesmo. Me lembrou um pouquinho o papel de carta. Gente, que caderno incrível. Aliás, que box incrível, né? E por último, não menos importante, temos aqui os papéis de carta. Olha só. Olha que lindeza de papel de carta. Super a ver com o tema, né? Se tá viajando, manda cartinha pra família ou pros amigos. E veio com envelope também. Aliás, olha que envelope lindo, gente. Muito lindo mesmo. Pra você já bolar a sua cartinha e enviar. Ai, gente. Olha que box, não? Deixa eu organizar aqui pra vocês terem a visão de tudo. Porque foi muita coisa. Tirar aqui pra vocês verem. Olha só, Brasil. Essa aqui foi a box premium, tema Viagens, da Paper Heart Box. E lembra que tem cupom pra você assinar com 10% de desconto se for a sua primeira caixinha. Olha a visão desse paraíso, gente. É muita coisa. Zero defeitos na box. Zero, zero, zero. Ai, a minha gatinha aqui, ó, falando oi pra vocês. Vamos testar tudo, então. E depois a gente vai pra frescurinha com resenha final. E aí, Brasil. Preparados pra viajar comigo nesse pen test? Claro que eu comecei por essa caneta dourada. Ela tem uma pigmentação extremamente brilhante. E ela pega super bem no papel preto. Quando eu aproximar a câmera, vocês vão ver que a pigmentação dela é impressionante. Ela fica ótima também em papéis claros. Ela é muito pontinha agulha, então dá pra fazer muita delicadeza. Agora, vamos testar primeiro as canetinhas Fine Maker. Elas têm a ponta parecidas com uma canetinha, mas ela tem, assim, uma tonalidade bem antiguinha. Ela é muito legal, com tons muito diferentes. E o que eu mais curti é que veio a paleta de Fine pra combinar com ela. Elas são muito legais, as cores são muito pigmentadas. Elas não têm esse acúmulo de tinta. Aqui eu testei uma ficha que tem 90 gramas de gramatura. Embora eu não tenha mostrado, elas não vazaram pro outro lado. Ficou bem fácil de lidar com elas. Então, você pode usar elas no caderno, que não vai ter problema. Pelo menos a partir de 75 gramas. E já ficou o kit completo pra você poder usar tanto as Fines, quanto essas que parecem pontinhas hidrográficas. Olha só essa paleta, Brasil. As cores muito diferentes mesmo. As Fine Mercers da BRW, elas são de muita qualidade. A pontinha é super resistente. Elas têm um acabamento na ponta muito bom, que torna ela mais macia do que as outras Fines do mercado. Eu sei que eu sou um pouco suspeita pra falar de BRW, porque eu amo. Mas, assim, eu só falo bem porque realmente tem muita qualidade e um preço super justo. Ou seja, não tem como não amar a BRW na Brasil. E olha só, as cores, elas super se combinam mesmo. É exatamente a mesma cor de tinta. Então, você vai conseguir criar combinações infinitas entre as duas canetas. E é claro que separadamente elas também funcionam muito bem. Você não precisa necessariamente usar igual. Mas agora, enquanto a gente faz a frescurinha, bora, então, falar dessa box. De longe, foi a melhor Paper Heart que eu já recebi de todos, assim, de todas as edições. Eu assino a Paper Heart faz muito mais de um ano. Acho que já deu mais de 24 meses, inclusive. E, assim, foi muito legal. Esse item, que são os furadores, foi meu item favorito da box. Se bem que eu também tô em dúvida, porque, olha, sinceramente, a Wash Note também é sensacional. Mas olha só que delicadeza, gente. Eles furam muito bem. Eles ficam muito bonitinhos. Eu até fui tentando guardar o papelzinho que fica furado. Mas o aviãozinho eu acabei perdendo, porque ele é muito pitico. Funciona super bem. E, gente, os itens, eles se combinam, assim, muito perfeitamente. Você sente o tema viagem em todos os aspectos da caixa. Não teve nenhum item que veio fora desse tema. É tudo nessa vibe de você fazer um cartão postal, de você criar um bullet journal da sua viagem. De você realmente estar imerso na sua viagem, mas dentro do mundo de papelaria. A experiência foi realmente incrível. O unboxing perfeito. Zero defeitos. Teve balinha com experiência sensorial. A gente teve papel de seda. Enfim, tudo muito, muito, muito bem feito para que a sua experiência seja sensacional. Isso sem contar que a Paper Heart Box é uma das boxes mais baratas no mercado. Mesmo na versão premium, o valor dela é abaixo de outras assinaturas. A próxima edição é tema arte. E eu nem preciso dizer para vocês que eu estou ultra, mega, triplamente ansiosa, né? É um tema que me faz muita cabeça e eu já quero assim, já estou pensando em mil coisas que vêm. E é isso, Brasil. Eu espero que vocês tenham curtido a box. Eu amei demais. Vou curtir cada item. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.